Bem vindos ao canal Ventura Mecânica Automotiva hoje mais uma dica rápida estamos aqui a bordo de um Tigo 2 ano 2020 motor 1.5 toda vez que pede manutenção depois de um período a luz de manutenção acende no painel vou mostrar pra vocês qual é a luz essa aqui ó tá esse símbolo Zinho aqui ó uma chavinha tá vendo ó do lado do P tá vendo onde tá onde indica a posição de alavanca de marchas então essa luzinha ela acende e aí depois de feita a manutenção tem que ser apagada tá então vou dar a dica como é que nós apagamos essa luz desliga a chave esse botãozinho aqui ó do no volante mostra aqui o botão esse botão do centro aqui ó são vários botões aqui esse botão do centro mantém ele pressionado e liga a chave aguarda por volta de três segundos ó já apagou a luz ó lá já apagou pode ver do lado do P já não tem mais o sinal vou desligar o contato desligar a chave vou ligar novamente prontinho tá apagado então daqui um período ela volta acender pedindo manutenção fazendo a manutenção é só fazer esse procedimento tá jóia fica mais essa dica rápida você que gostou do vídeo não se esquece de dar um like nos ajuda bastante você que não é inscrito se inscreve no canal e até o próximo vídeo se deus assim nos permitir e até lá